Eu não sou um monstro. Eu não mato por diversão. Você vai fazer parte de uma obra-prima. E quando eu terminar, o mundo vai saber... a verdade. O que você faz, Alex? Eu sou detetive. Então você é policial? Polícia de Washington. E entramos na polícia juntos. Vai, eu fico com ele. Você é um médico? Doutorado em psicologia. Vamos ver quanto tempo você dura. Você pode me chamar. Detetive Alex Cross. Ele foi achado morto no carro. Parece que foi uma overdose. Ele morreu logo depois de que foi suicídio. Mas eles foram mortos para encobrir o que aconteceu com ele. Acho que ele foi assassinado. Quem matou o Emir teve que transformá-lo em uma outra pessoa. Essa moça sumiu. Vários cadáveres estão ligados a isso. E você sabe disso como? Não me dá. Ele está fazendo o lance dele. Então foi aqui que tudo começou. Você sempre foi boazinho? Você não me deixou nervoso, cara. Ah, eu com certeza sou um cara obcecado. Ah, você sabe. Você tem filhos? Um menino e uma menina. Você criou um bom homem. Aconteceu tanta coisa, sabe? Eu perdi minha esposa faz pouco mais de um ano. Eu quero poder te ajudar. Você não está se cuidando muito bem. Isso está muito estranho. Ele não vai parar. A menos que eu faça ele parar. Daniel! Ele esteve na minha casa. Ele nunca vai desistir. Acha que pode impedir? Eu sei que posso. Porque eu conheço ele melhor do que ele mesmo se conhece. Eu tenho umJason. Ele não vai desistir. Ele não vai desistir. Ele não vai desistir. Ele não vai orar. Ele que é uma pessoa. Ele não vai desistir. Ele não vai rocky.